Em um mundo que dá voltas e voltas, em um mundo onde nada se encontrar, eu te encontrei, eu te encontrei. Em um mundo onde tudo é mentira, em um mundo que não busca a vida, eu te encontrei, eu te encontrei. Você aqui, estou aqui, e não me atrevo a ser feliz sem um sonho afinal, e será hoje o dia lindo do amor, que você me cantará uma canção para sonhar. E será que somos dois, e ninguém mais? Tem um som de saxofone, me olhará, esse louco som nos beijará. Cada vez que no mundo, sou e o saxofone, chorará, chorará, meu coração. Em um mundo que se quer ser amado, Em um mundo onde está tudo errado, eu te encontrei, eu te encontrei. Em um mundo que parece tão frio, em um mundo diferente e vazio, eu te encontrei. Você aqui, estou aqui, estou aqui, e não me atrevo a ser feliz sem um sonho afinal, e será hoje o dia lindo do amor, Que você me cantará, que você me cantará uma canção para sonhar. Que somos dois, e ninguém mais. Em um solo de saxofone, me olhará, esse louco som nos beijará. Cada vez que no mundo, sou e o saxofone, chorará, chorará. Meu coração.